Uhul! Muito boa noite, galera! Pra todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite pra você que tá em casa. E hoje nós temos aqui, nos bastidores, Drica Lopes. Drica Lopes assistindo o Gazeta Esportiva, Celso. Eu tô aqui, não me aguento de ver esta diva. Eu assisti a Drica e ela continua igual, gente. Linda, maravilhosa, poderosa. Eu tive a honra de dividir a bancada com ela em 1998. Vem aqui, Drica. Ô, Osvaldo, Osvaldo, dá o microfone pra Drica. Não, vamos trazer a Drica aqui um pouquinho no Gazeta Esportiva. Vem, Drica, vem. Vamos aproveitar a Drica Lopes, quebrar todo o protocolo. Fica na passarela? Diretor vai me matar. Fica na passarela, senão a gente sobe. Meu amor. Muito bom te ter aqui com a gente. Ah, também. Que prazer enorme. Olha só que bancada linda. Senta aqui, ó. Senta aqui. Encontrar com esses... a técnica toda. Olha que delícia. Senta aqui e agora você enxerga o TP ali? Vê se dá pra... Nossa. Ali, ó. Está no rastro da notícia acompanhando toda a movimentação. Do... no Corinthians. No Corinthians, né? Mas antes de ver quem será o novo comandante do Timão... Isso aí. Dá uma olhada nessas dicas. Vamos lá. Roda VT. Voltando aqui, tudo calmo. O diretor não me matou, porque eu quebrei todo o protocolo do programa. Miller, tá tudo bem? Tranquilo. Tranquilão. Olha, gente, é o seguinte. O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, adotou a cautela e disse que ainda vai negociar com o Thiago Nunes. Agora não entendi nada. Ele não tinha sido anunciado. Bom, o treinador já deixou o Atlético Paranaense e o anúncio do acerto com o Timão deve sair em breve. Então, a gente quer saber de você que acompanha sempre o Gazeta Esportiva, você que curte tanto essa dupla de comentaristas e esta apresentadora que vos fala. Tiago Nunes é o nome certo para assumir o comando do Coringão? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Vote pela hashtag Gazeta Esportiva que a gente vai colocar. Põe no Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, né? Que a gente põe seu comentário ao vivo aqui no programa, com a sua fotinho. E WhatsApp 994791633. 994791633. WhatsApp, grava com o celular, deitadinho. Miller, Celso, é o nome certo? Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, só para não perder o hábito. Miller, Michele, tem certas coisas no futebol que irritam. O Duílio aparece em situações constrangedoras. Primeiro para dar respaldo para o Fábio Carilli, que aí iria duas rodadas depois. Depois para dizer que não tem nada certo. Pelo amor de Deus, todos nós já sabemos que Thiago Nunes será, ou é, o novo técnico do Corinthians. Falta o anúncio oficial. Ele já se desligou do Atlético Paranaense e vai falar tudo isso aqui no Gazeta Esportiva hoje. Aliás, ele não se... Na verdade, desligaram ele. O Atlético já mandou ele embora, que ele queria cumprir o contrato até o final. Mas, diante da notícia do acerto com o Corinthians, o Atlético já deixou ele livre no mercado. E aí o cara vem e fala, tipo, ah, não tem nada... Pelo amor de Deus, né? Bom, enfim. Sobre se é ou não o nome ideal, pelas circunstâncias, ele é o queridinho do momento. Fez um belo trabalho no Atlético. Dois títulos importantes. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Ele tem um pouco do que tem o Carilli, que é o equilíbrio defensivo. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma volúpia, tem uma vontade ofensiva. Então, é um nome pra mudar. Então, pra você é sim. Sim. Fala tanto, depois eu me confundo na resposta. Miller, ele é o nome ideal pra comandar o Coringão? No momento sim, Michele. Até porque, como o Celso disse, é um treinador vitorioso, um treinador da nova safra, né? É claro que ele já rodou mais de 29 clubes, né? times aí no Brasil, treinou muito time pequeno e agora tem a grande oportunidade da sua vida. É um treinador vitorioso, mas tem que vir pra São Paulo treinar os grandes, pra poder se firmar como um treinador de alto nível. Mas, Miller, bagagem ele tem, Celso. Agora eu quero saber o seguinte, ele tem costas pra aguentar o peso de dirigir um Corinthians? Porque, por exemplo, quando o Palmeiras estava naquela situação do ano passado, teve que trazer quem? Teve que trazer um Felipão. pra domar a galera ali. Que tinha muita costa lá. Agora teve que vir quem? O Mano Menezes, pra segurar. Mas eu acho, por exemplo... Você acha que ele tem esse poder do elenco? Eu acho que sim, ele vem respaldado por títulos. Sim. Os dois títulos importantes. Diferentemente do Roger, que também era um técnico bem cotado, mas... Mas não, não... Eu acho que ele chega num momento muito bom, o Thiago Nunes. Claro que nenhum técnico, como o Felipão não aguentou no Palmeiras. Nessa história, o resultado pressiona, derruba, mas eu acho que é um técnico que tem tudo pra fazer um bom trabalho. Sabe o que acontece, Celso, Michel? É o seguinte, ele vem respaldá-lo, né? Um cabedal, por conta dos seus títulos no Atlético Paranaense. Agora, outra coisa é o Andrés chegar na entrevista e o respaldar, dizer, olha, a torcida vai ter que ter paciência, vamos dar tempo para o Thiago Nunes treinar e colocar o seu método de trabalho, que é totalmente diferente do Carilli, porque ele coloca o time mais pra frente, Celso. O Mano ontem estava lá no Bem Amigos, no Esporte TV, e ele falou uma coisa bem interessante, que é a realidade. Muitas vezes um técnico, ele tem um bom começo em um clube, mas de repente ele precisa de um segundo trabalho pra ratificar essa condição. É a chance que ele tem, né, de ratificar e se tornar um técnico top do futebol brasileiro. Bom, mas afinal de contas, quem é Thiago Nunes? A gente preparou pra você um perfil desse jovem e vitorioso treinador. Dá uma olhadinha. Ninguém melhor do que Thiago Nunes pra definir como é um time comandado por Thiago Nunes. Nós vamos entrar ali frio e fio pulita. Bora, cara, c******, bora! Mortal. Pressão, é jogo, é futebol, é fuzilar os caras, é ganhar. Essa intensidade chamou atenção Brasil afora. Internacional e Atlético Mineiro tentaram tirar o gaúcho de 39 anos do furacão, mas não conseguiram. É um momento de ser legal, de ser perigoso, de matar o jogo, de ser grande. Fazer esse momento agora, o momento de homens que sabem o que querem, que sabem o que querem. Um time que prioriza o ataque, mas não deixa a defesa desprotegida. Mas e a trajetória? Eu trabalhei durante muito tempo nas categorias profissionais de diversos clubes do futebol brasileiro. Clubes da série C, série D, série B do Campeonato Nacional. Tenho na minha formação o maior par desses clubes no Rio Grande do Sul e na categoria de formação tive uma passagem de dois anos pelo Juventude do Rio Grande do Sul e pelo Grêmio, onde a gente teve algumas conquistas importantes e que me trouxeram até o Atlético nesse momento. Tiago chegou ao rubro negro do Paraná para treinar a categoria Sub-19. Subiu para o Sub-23 e no ano passado para o profissional. Levou o clube a conquistas inéditas. A Copa do Brasil desse ano... E a Copa Sul-Americana em 2018. Boa noite, meus amigos. Agora, será que chegou a vez dele no Corinthians? Para quem sabe repetir cenas como essa? Bom, a questão é a seguinte, né? Ele está querendo assumir no ano que vem, o Corinthians está querendo que venha agora. Tem que vir agora, gente. É, é. O Coringão é agora, não é o ano que vem. Só que, como diria o falecido ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, uma faca de dois legumes. Mas o Corinthians... Gente, você imagina, de repente ele assume agora, perde um, dois, três jogos, quatro e não consegue nem a vaga para o Libertadores. Vai ter um trabalho, sabe? Questionado desde já. Ué, mas é assim. Um desgaste desnecessário. Já que o Atlético Paranense o despediu, como foi dito na reportagem, e ele acertou com o Corinthians, então eu tenho certeza, Michele, que essa semana ele desembarca aqui em São Paulo e vai assumir de imediato o Corinthians. Não tem o porquê dele esperar. Isso é verdade. Até porque o clube o contratou, vai pagar o maior grana para ele e não vai querer ficar esperando. Tem que esperar, não. Até porque, Michele e Celso, o Corinthians, e está certo aí, tem esperança de pegar uma vaga na Libertadores. Matematicamente, tem chance. E o que você está falando faz sentido, porque vamos imaginar que com o Coelho mesmo, o Corinthians consiga essa vaga na Libertadores, né? Que é na fase eliminatória. Exatamente. Ele vai pegar, assumir um time também, que ele vai ter que dar... É igual a coisa do Cuca lá no São Paulo. É, e logo de cara, com pouco tempo de trabalho, com o Florida Cup e tudo mais, dá condições e de competitividade, ele assumindo antes, pelo menos já dá para ele ir dando a cara dele, fazendo treinamento, fazer de repente uma revisão de elenco, sugestões, nomes que lhe agradam, para que ele possa também implantar um esquema ofensivo que fez com que o Atlético Paranaense encantasse. É um risco. A gente acorda para trabalhar. É um risco. É risco o tempo todo, 24 horas. Nesse sentido, seria... Entendeu, Celso? Sim, sim, claro. O risco já existe se ele for para uma... Não gosto de falar pré-Libertadores, mas se ele já entrar na fase eliminatória do Libertadores. Não, não, ele tem que assumir. Se ele quiser ficar lá em cima, enxerga, tem que assumir aqui em São Paulo. E se o empecilho era... E assumir a bronca. Ele foi ético. Acertou com o clube? Eu quero cumprir meu contrato com o Atlético. Mas se o Atlético já o desligou, por que não vir agora? Vem. Vem para o Corinthians. Mas seria o seu primeiro nome, Miller? Para mim, sim. Para você, seria o São Paulo. É. Para mim, seria o Luxemburgo. Então, cada um tem uma vontade própria, né? Mas o Corinthians optou pelo Thiago Nunes. Mas, assim, está aí praticamente disponível no mercado e é um bom treinador. Vamos ver, né? E a massa corintiana, hein? Será que o Thiago Nunes seria eleito como o novo técnico do Corinthians? Pelos torcedores, a gente levou uma urna, uma urna de votação, para a região central de São Paulo, para eleger o favorito da torcida. A diretoria do Corinthians já escolheu. É ele, Thiago Nunes, o novo treinador do Timão. Tivemos que tomar decisão. E você, torcedor, gostou da ideia? Prefere mudar? Vergonhoso. Que tal participar da nossa votação aqui no centro de São Paulo? Ó, eu vou revelar o meu voto, tá bom? Não, eu não vou ficar aqui, senão eu vou ficar aqui uma hora. De acordo com a nossa cédula, podia ter sido o São Paulo. Ou você curtiu mesmo o Thiago Nunes? Que tal Renato Gaúcho? Felipão? Chance para o Silvinho? Ou o bom e velho Luxemburgo Raiz? Foi palhaçada ou não a demissão do Fábio Carini? Rá, 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 chupa essa manga. Jogador tudo jogando, ganhando seu salário, passeando e vai jogar a culpa no técnico? Primeiro quero agradecer. Thiago Nunes te agrada? Pra mim, hoje seria o melhor pra estar no Corinthians. Coxinha é feita do que? Felizmente, vocês não sabem o que é internamente. Eu sou palmeirense, mas eu não sei o que é. Você queria ver o Felipão no Corinthians? Por isso. É um trabalho bom. Eu assisto o Gazeta Esportivo, né filho? Eu vejo você lá. Ponto. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz no verão. Vergonhoso. Não, eu prefiro o Luxemburgo. Luxemburgo é a linha dura. É o futebol e a gente tem que saber o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. Em primeiro lugar com 30% da preferência popular, Luxemburgo. Em segundo, Renato Gaúcho com 23%. Em terceiro, Felipão. Em quarto, o contratado de fato pelo Corinthians. Thiago Nunes com 15%. São Paulo em quinto e Silvinho na Lanterninha. O nome não vou falar para especular. Obrigado, senhora. Caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minhas letras. Vai, Corinthians, vai dar certo. Bom, Thiago Nunes. São os veteranos aí. O Luxemburgo no topo. É a voz de quem? De Deus. Eu não, mas é a minha voz. O povo tá comigo. Isso traduz muito. Bom, Luxemburgo. Depois o Renato Gaúcho. Até o Felipão bem cortado. E cadê o Thiago Nunes, ó? Cô em quatro, né? O Luxemburgo tá no Vasco, não pode sair. Por que não? Não pode quebrar o contrato, até porque ele tá fazendo um bom trabalho. Pegou o Vasco lá embaixo e deu uma subida no time. O Renato Gaúcho, ele é ídolo do Grêmio. Tem o contrato mais... Se ele balançou depois do 5x0 com essa sequência de três vitórias seguidas... Não, não, não. O Renato tem três anos de contrato com o Grêmio, ele não sai de lá. E o Silvinho é muito novo. Ele não tem um trabalho assim consistente. O Silvinho é nada a ver. Então, o clube com o Corinthians não pode trazer uma aposta. Não. Tem que trazer um cara tarimbado. E o Thiago Nunes é um cara tarimbado. Até porque ele venceu a Copa do Brasil atualmente. Venceu. O Celso. Ele pegou... O Povão não tá botando muita fé nele. Tá, sim. Não tá. Olha a pesquisa aí. Ah, tudo bem, mas eu tenho... Assim, o que eu tenho ouvido, tenho visto nas redes sociais, é um nome que agrada. É um nome da vez. Ele pegou um trabalho do Fernando Diniz, se a gente tem que destacar isso, né? Que era um bom trabalho. Mas ele deu sequência. Por dois anos. O Fernando Diniz saiu, ele pegou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tá lá embaixo. O Campeonato Brasileiro, reergueu o time, reconduziu o time num caminho de vitórias. E venceu três títulos. Ganhou uma Copa Sul-Americana. Três títulos. É, ganhou nesse ano a Copa do Brasil. Eu tornei ele lá no Japão, lá. É, ele ganhou aquele título no Japão, lá também. Ele foi lá, Copa, não sei das contas, lá. Agora, será que o Thiago Nunes, eu não conheço ele, eu não conheço o jeito dele. Será que ele consegue estimular esse elenco, trazer autoestima pra esse elenco, união pra esse time? Até pelos próprios métodos de treinamento. Ele é bravão, sim, como que ele é, paizão. Mas eu acho que a questão não é ser bravo ou ser paizão. Não, o estilo dele, o estilo. Então, mas eu acho que é... Porque o Thiago Nunes é paizão. O Miller pode falar melhor do que eu. Miller. O Miller, o jogador, ele tem que respeitar o treinador no sentido de, esse cara sabe. Mas é que ele sabe. Se esse cara sabe, sabe, claro que sabe. É porque muita gente, Michel, confunde um treinador autoritário, um treinador tem autoridade. Disciplinador, é diferente. Ele tem autoridade, ele não é autoritário. Então, ele não perde o tal do chamado vestiário, ele chega com moral. Um time grande, o treinador tem que chegar com moral. Ele chega com moral como atual campeão da Copa do Brasil. Ganhou três títulos pelo Atlético Paranaense. Quer dizer, ele é hoje um grande treinador. Por isso mesmo o Corinthians o contratou. O contratou. Agora, é claro que a atmosfera, o ambiente no Corinthians é outro mundo. Perde três, o trabalho do treinador já é questionado. E todo mundo sabe disso. E ele, mais que nós, ele sabe desse risco que ele está correndo. Agora, se ele não vier para cá, ele não vai sair daquele ciclo geográfico ali. Exatamente. E outra coisa, o Carilli ganhou quatro títulos no Corinthians. Você viu, hein? Três. Não sabe o que aconteceu. Sim. Mas ele está confiante. Ele sabe do que ele pode fazer. E o Carilli ganhou quatro títulos. O Carilli tem apenas três anos de profissão. É isso aí. Ele não tem dez anos de profissão. Daqui a pouquinho, a gente vai ter o nosso repórter Tiago Salazar aqui no estúdio. Ele está apurando, está sabendo de todos os bastidores do Corinthians. E eu vou fazer uma pergunta para ele. E o chileno vai pôr aqui no GC. O elenco do Corinthians fritou o Fábio Carilli? Porque se fritou o Carilli, pode fritar o próximo treinador também. Então, daqui a pouquinho, o Salazar, que sabe tudo dos bastidores do Timão, vai contar para a gente. Bom, no próximo sábado, teremos o derby entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E no nosso quadro de hoje, de Alma e Coração, vamos conhecer a história de um casal que sabe lidar muito bem com essa rivalidade. Valdir parecia uma criança no parque de diversões, durante o jantar dos veteranos, organizado pelo Palmeiras para homenagear os heróis que defenderam a camisa alviverde. Eu já estive aqui em outras ocasiões, mas para mim é como se fosse a primeira vez, cara. Fica doido aqui. Esse local aqui é maravilhoso. Aqui é de Leilândia. Aqui é de Leilândia. O curioso é que Valdir, mesmo sendo um palmeirense super fanático, é casado com Bia, uma corintiana roxa. Tomara que isso sirva sim, porque... É de exemplo, né? É uma coisa bacana, né? Pode ser possível ter essa convivência, né? A gente se respeite. Saudável e sadia, né? É, a gente... Palmeiras e... I? 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 Pela casa, é possível encontrar objetos dos dois clubes. Bia guarda até uma calça jeans autografada por Marcelinho Carioca, da época em que o jogador era o principal ídolo corintiano. Mas a competição com o marido é desleal. A casa é grande, um sobrado aqui em Diademe. Por mais que Valdir seja casado com uma corintiana, olha só o que tem aqui. Olha a porta. Só coisas do Palmeiras, mas aqui dentro você vai se surpreender. Um verdadeiro memorial com coisas sobre a história do Palmeiras. Quando surge o alfim verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Isso aqui é... Eu já tenho coisas aqui desde os 12 anos de idade. Eu sempre gostei de colecionar, né? Jornais, revistas. Aí eu fui só acumulando, acumulando. Aí eu tive a oportunidade de... Na construção da casa, deixar esse espaço. Deixar esse espaço pra... Pra esse memorial. Eu nem entro lá. Quem limpa é ele. Tem a sequência aqui de títulos, né? Brasileiro 9-3, Paulista 9-4, Brasileiro. Tem uma sequência, os pôsteres com a faixa de campeão. Eu tenho aqui de goleiro e tenho de laterais, zagueiros. São 11 passas assim como essas, com fotos de praticamente todos os jogadores. Praticamente todos os jogadores, é. São poucos que escapam? É, são poucos que escapam. Escapam que eu não consegui, mas... 95% eu tenho. O que você não tem de foto, você continua atrás. É, eu continuo atrás. Eu tô... Tô na captura, tô na caixa. Pra quem não sabe, o Valdir, apesar de ser esse palmeirense maluco aqui que a gente tá vendo, é filho de corintiano fanático. Como é que você foi virar palmeirense? Um vizinho, um vizinho meu, o Nelson, taxista, muito amigo do meu pai, me levou no jogo do Palmeiras, esse domingo. O jogo foi de manhã no Pacaembu. Palmeiras e Juventus. E eu me encantei, né? Palmeiras gol de 1x0. Em 76... O seu pai não tinha te levado no estádio? Não, não, não. E meu pai acompanhava, meu pai era estádio, né? Sempre gostou muito, corintiano. E depois desse jogo aqui, eu segui minha caminhada verde. O fato é que realmente não dá pra mostrar tudo numa só reportagem de TV. A cada gaveta aberta no Memorial de Valdir, mais surpresas aparecem. Até um pedaço da grama de São Januário, do dia da conquista do título de campeão brasileiro do ano passado, ele tem. Tudo com a anuência e o respeito da corintiana Bia, que ele carinhosamente chama assim. Demais, né? E essa música, gente? Parece que você tá dirigindo um carro. Assim, vovó que fazia que tava dirigindo um carro e tem essa música bem alta. Gente, você quer ter a sua história contada aqui dentro desse quadro do programa? Você quer? Você conhece alguém que tem um caso especial que merece ser retratado? Então é só mandar um e-mail pra dialmicoração.com.br dialmicoração.com.br As melhores histórias a gente vai selecionando e vai contando aqui pra vocês. no Gazeta Esportiva. Vamos pro nosso giro de notícias? Bora. Bora. Palpite pro clássico no final de semana, Miller? Você não vai tá aqui sexta-feira? Clássico? É Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Não, é Corinthians e Palmeiras, né, Celso? Não, é Palmeiras e Corinthians. Vai ser no Pacaembu, né? O clássico tem aquela tradição que nunca vai acabar, Michele, que nunca vai deixar de existir, que o time pode tá mal pra caramba. Chega no clássico, ele supera as suas dificuldades. Vai dar Corinthians? Mas pra mim o Palmeiras é favorito. Ah, bom. Bom, Celso, eu tenho a semana toda pra perguntar. Me deixa. Deixa, 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 deixa. Não vamos causar ainda. Deixa, deixa, deixa eu ver o que que vai acontecer. Vamos pro nosso giro de notícias, pode soltar a vinheta. Começamos com notícias do futebol aqui no continente. Diante das massivas manifestações que continuam acontecendo na capital e em vários municípios chilenos, a Federação Boliviana de Futebol anunciou o cancelamento do amistoso com o Chile, que seria realizado no próximo dia 15 de novembro na cidade chilena de Concepción. Como as atividades esportivas ainda estão suspensas no país, houve o entendimento de que não há condições pra realização da partida. E diante disso, muito provavelmente a final da Libertadores também não será realizada em Santiago, a Comebol realiza neste momento uma reunião com representantes de Flamengo, River Plate, CBF e AFA pra definir o palco e a data pra decisão. Tudo indica que o dia 23 de novembro será mantido com o confronto sendo realizado em Assunção, no Paraguai. É a minha aposta. Chegaram a falar em Miami, em Orlando, não. Assunção tá aqui do lado, né? É a sede, já vai ser também sede da Copa Sul-Americana. Não existe o menor clima, a menor possibilidade de realizar uma final de Libertadores no Chile, em Santiago. É, muito. Existem, inclusive, panfletos sendo distribuídos, dizendo que não há final, não há Libertadores. Já era pra ter sido cancelada, né? Tem um grande, um grande protesto programado pro dia da final da Libertadores. A coisa no Chile tá muito feia, viu? Mas vai ser em Assunção. Muito feia. Até porque a sede da Comebol. É, mas vai ser em Assunção. E acho que esses protestos vão continuar até que o presidente chileno renuncie. Que sorte, hein, chileno, que você tá no Brasil, hein, meu filho? Que você mora aqui, hein? Que sorte. Bom, depois da filha, Janina, dizer que estão matando o pai por dentro, sem que ele perceba, o Maradona usou as redes sociais pra dizer que não está morrendo. E aproveitou pra anunciar que vai doar todas as suas propriedades quando ele morrer. Nossa, não vai deixar pra filha? Mas que isso não vai ser agora porque tá muito saudável. O Maradona está em litígio com a ex-mulher, Cláudia Villafane, mãe da Janina. Nem entendi, né? Quem que tá matando ele por dentro? Ah, ela quis dizer que, sei lá, que alguém tá matando o Maradona. Sei lá. Bom, não entendi nada. O Corinthians vai usar uma estrela amarela no uniforme do jogo de amanhã contra o Fortaleza. A ação visa homenagear as vítimas do nazismo com uma referência ao dia 9 de novembro de 1938, data que marca o início da perseguição aos judeus pelo regime de Adolf Hitler. Depois da partida, as camisas serão leiloadas e os recursos revertidos pro memorial do Holocausto no bairro do Bom Retiro. Que legal! Muito bacana! Que atitude bonita! O marketing do Corinthians, nesse sentido, tem sido muito, sabe, muito eficiente e é legal, ainda mais numa época em que você vive um antagonismo tão grande, entre vertentes, linhas de pensamento, que as pessoas reflitam sobre o que aconteceu no passado. E esse tipo de ação faz com que as pessoas, pelo menos, pesquisem, né? E vejam o quão terrível foi o nazismo para o mundo. O jogador Marcos Assunção acertou com o Água Santa para exercer o cargo de diretor executivo de futebol. O time de Diadema estará na elite do Campeonato Paulista em 2020. Bom convidado pro Mesa Redonda, Marcos Assunção. Sem dúvida alguma. Aliás, batia bem na bola, hein, Minha? Nossa, faz tempo que ninguém faz uma falta, hein? Ninguém treina, ainda mais. Começou comigo no Santos, Assunção. Que legal, olha, não tem mais gol de falta do jeito que ele fazia, do jeito que você, Marcelinho e tudo mais. Bom, atenção, Marcinha, pode deixar aí, tá bom? Obrigada, meu amor. Seleção de novos estagiários, hein? Pro nosso departamento de esporte aqui da TV Gazeta, nossa secretária, Marcia Regina Saro. Bem-vindo aos bastidores do programa. Mulher maravilhosa, uma mulher que faz tudo por nós aqui. Obrigada, Marcinha. Calma, não vou chamar Marcinha. Ela já fugiu achando que ela fosse entrar. Ela ficou com medo, foi embora. Inscrições abertas pra quê, Sérgio Cardoso? Pra São Silvestre. Você vai correr? 95ª edição. Não, não vou correr por uma questão óbvia. Estarei aqui na hora da prova. Você sempre arranja de trabalhar que é pra dar essa desculpa e não correr. Minha 29ª São Silvestre. É isso aí, eu vou estar de folga. Nesse dia que você vai trabalhar. Ó, eu sei, não, eu ia trabalhar, mas aí ele quis trabalhar também, então não precisa de duas pessoas. As inscrições pra 95ª, toda a Corrida Internacional São Silvestre, estão na reta final. Pouquíssimas vagas. Então, se depois você não vem ficar me mandando e-mail pedindo pra abrir exceção, porque não vai abrir exceção. O Eric Castileiro não abre exceção, então corre lá no site www.sausilvestre.com.br, se inscreva, pague a taxa efetiva e tudo direitinho, porque senão você vai perder a vaga. Número limitado de participantes, tá bom? www.sausilvestre.com.br. Depois fica mandando e-mail e chorando pro Celso, pra mim, pro Eric, né? Pro São Silvestre, não adianta. Pro Alexandre Silvestre, que acha que também tem 40 anos com a prova. Tem. Olha, o Palmeiras encara o Vasco amanhã em São Januário, com problemas pra escalação da equipe. Destacamos lá no site www.gasetasportiva.com que a gestão de Mano Menezes para o 15º jogo à frente do Verdão, sem conseguir repetir a formação em duas partidas. Que situação, hein, Mano? Ao longo desse período, o treinador palmeirense precisou administrar ausências por convocações pra seleção brasileira, problemas físicos, suspensões, além da opção técnica dele também. O desfalque da vez é o Felipe Melo. O Rolande pegou cinco jogos de suspensão pelos gestos obscenos que fez na partida contra o Santos na Vila. Aí tudo indica que o Thiago Santos vai ser o substituto do Pitbull. O Felipe Melo, apesar de todos os problemas que às vezes questionamos, de disciplina e tudo mais, é um jogador importantíssimo pro Palmeiras. Primeiro pela liderança em campo, é um cara que ele realmente... Aliás, coisa rara no futebol brasileiro hoje, né, que cobra, que vai, que chama a responsa, eficiente na marcação e também ele tem um passe muito bom, Milho. E aí, tudo bem, eu até acho que ele devia mesmo ser punido. Eu acho que tem que punir esse tipo de comportamento. Mas cinco jogos, um exagero. Até porque esses cinco jogos, o Celso, deram pra ele por conta do seu histórico de indisciplina, né? Com certeza. É um jogador que já foi marcado, né, pelo tribunal. É uma tendência da justiça hoje, né? Mas eu acredito, Michel, que tem aquele negócio de recorrer e vai cair pra dois jogos, entendeu? Mas ele faz falta no meio-campo do Palmeiras, até porque ele é um líder, principalmente dentro de campo. É isso aí. Já votou na outra forma mais arredonda, Celso? Ainda não. Só porque eu tenho algumas dúvidas, em umas duas, três posições. Então, quero acordar... Quais posições tem dúvidas? Hum... Tenho dúvida no como volante, tenho dúvida pra zaga... E meia? Não, meia não tem a menor dúvida. E técnico? Também não. Então tá bom. O Santos também entra em campo amanhã. O Peixe pega o Havaí, na ressacada, e aposta na boa fase de Soteudo pra garantir mais uma vitória no campeonato. O Santos ouviu o Jorge Sampaoli e gastou 14 milhões de reais para contratar Soteudo junto ao Atipato, do Chile, no começo do ano. O venezuelano vestiu a camisa 10 de Pelé e é um dos destaques do campeonato brasileiro. Antes desconhecido no país, o baixinho de 1,60m é grato ao técnico e acredita na permanência dele para 2020. Soteudo tenta ser mais decisivo no Santos. Reconhecido pelos gols e assistências, o camisa 10 tem se cobrado para finalizar mais. Ele marcou duas vezes na goleada sobre o Botafogo na última rodada. Às vezes me passo um pouco de querer assistir a um companheiro, em vez de fazer uma para mim. Acho que no último partido eu tive muita chegada ao arco, muitos tiros ao arco. Espero seguir fazendo gols como eu disse no partido passado. O Santos está distante do líder Flamengo. São 13 pontos de diferença, mas está perto de confirmar a vaga na Libertadores de 2020. O Peixe enfrentará Havaí e Goiás fora de casa nesta semana para encaminhar o retorno à competição continental. Creo que hemos hecho unos puntos hasta ahora muy buenos, estamos haciendo un campeonato muy bueno. Pero bueno, por ahí Flamengo está haciendo también una cosa de campeonato muy diferente a lo que siempre se ve. Así que bueno, creo que nosotros vamos a pelear hasta el final, vamos a ganar todos los partidos que sea posible. Y bueno, después veremos lo que pasa en el final. Vamos falar do Santos ou o Jaqué? Pode falar do Santos. Vamos falar do Santos. Olha, não creio que o São Paulo continue em 2020. Tudo indica que não. Tudo indica que não. Se bem que tem uma multa, ele tem contrato para o final do ano que vem. O contrato dele até o final do ano que vem, ele já está reclamando. Não, não é que está reclamando. É que as coisas não aconteceram internamente como ele gostaria. Mas se o trabalho dele é bom, ninguém pode questionar. O trabalho dele é bom. Esse time do Santos aí, com outro técnico, tenho dúvida se estaria, sabe, brigando por vaga na Libertadores América, Sul-Americana. Ele só faltou fazer chover. Claro, errou algumas vezes, cometeu alguns equívocos, mas o time jogou e joga. Ó Celso, assim como o Magri lá no Flamengo e o Volante lá, o que é o melhor do Brasil, o Negão lá do Flamengo, o Gerson, foram duas grandes surpresas positivas para o nosso futebol. O Soteudo no Santos. Sim, foi o meu melhor jogador. Acho que ele foi uma grande surpresa. Até porque eu nunca vi um jogador venezuelano jogar bem. O Miller, e deixa eu... Eu vi o mundo lá, que é tudo de bom. E deixa eu te falar uma outra coisa. Jogador venezuelano? Se a gente não considerar a campanha fora da cor do Flamengo, que é uma campanha absurda, o Santos não está tão distante do Palmeiras. Então ele estaria em condições normais na briga pelo título. Até porque o Santos, Michel, tem dois atacantes, o Marinho do lado direito e o Soteudo do lado esquerdo, dois atacantes que eles fazem o básico, são objetivos. Vou dar um olhar isso aqui para a minha casa. Facilita a limpeza, ficou bonito, né? Agora a gente volta a falar do Corinthians. Ah, o repórter Fernando Gavine, oh, Gavine, Gavine vai me deixar saudades. Esteve hoje no CT Joaquim Grava e acompanhou a despedida de Emerson Sheik e a primeira entrevista do Coelho como treinador interino do clube. Dia de chegadas e despedidas do Corinthians. O substituto de Fábio Carilli está quase certo. Tiago Nunes deixou o Atlético Paranaense nesta terça-feira e está perto do acerto com o Timão. Um dos nomes que nos interessa realmente é o Tiago, que estava empregado pelo que eu vi por vocês até agora há pouco. Procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora, que ele não é mais técnico do Atlético. No futebol só existe negócio fechado com contrato assinado e existe a possibilidade dele vir. De início, a gente sabe que a ideia dele é começar no ano que vem por respeito ao Atlético, por ser o mesmo campeonato, por estar terminando lá um ciclo. E a gente quer contar com o próximo treinador, se for ele também, agora para pensar no planejamento. Mas para esses jogos, eu imagino que não. A não ser que o rumo das negociações mude drasticamente, Tiago Nunes só vai assumir o Corinthians em janeiro de 2020. Por isso, nas oito rodadas que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro, o ex-lateral Coelho, que era treinador do Sub-20 do clube, vai dirigir a equipe profissional. Estou no clube, acho que há mais de 20 anos. Conheço muito bem o que acontece aqui. Já fiz muita coisa errada, já sofri aqui dentro, já tive alegrias aqui dentro. E sei muito bem como funciona a base, como funciona o profissional. Sei o que a torcida quer, sei o que os jogadores precisam fazer para que traga a torcida de volta. Enfim, não precisa dessa situação de virar chavinha, porque do clube eu conheço bem. Se Tiago Nunes está perto de chegar e Coelho terá sua primeira experiência como técnico em futebol profissional, o ídolo Emerson Sheik está de saída. Depois de ficar 11 meses como coordenador de futebol do Corinthians, o ex-atacante resolveu aproveitar o momento de reformulação e pedir demissão. Aqui dentro do Corinthians, esses 11 meses, o que me irritou muito, o que me deixou extremamente magoado, foram as inverdades, as informações falsas. O meu relacionamento com os atletas e dentro do clube é maravilhoso. Quem ousou em falar isso errou muito. Todas as coisas erradas que eu fiz enquanto atleta, eu assumo porque eu realmente fiz. Fiz e conquistei pra caramba, né? Me incomodou o fato da torcida também estar me cobrando com as faixas. Dentro de campo, eu acho que não deixei nada a desejar. Fora de campo, 11 meses, eu fiz tudo aquilo que eu pude. Com a saída de Emerson Sheik e da comissão técnica de Fábio Carilli, foram sete funcionários ao todo que deixaram o Corinthians. Agora, a expectativa é ver o resultado em campo. O comandante do jogo desta quarta contra o Fortaleza tem na ponta da língua o que ele quer ver do time. A grande mudança é comportamental. O comportamento precisa ser mudado o mais rápido possível. E pelo menos nos primeiros dias, Trabar não tem faltado pra fazer o time mudar de comportamento. Olha só como estava a voz do treinador, na coletiva. É o ano inteiro assim. Lá é pior. Do outro lado do muro aqui é pior. Mas ontem eu peguei pesado. Ontem, realmente, a honquidão hoje é por causa de ontem. Tem que trabalhar, tem que cobrar, não tem jeito. Boa! 1x0, vermelho, joga na mão! Toma sozinho, agride demais, velho! Bom, e a gente tem aqui no estúdio a presença do nosso setorista do Corinthians, Thiago Salazar. Com os bastidores do Timão. Fala, Celso. Não, é antes de você iniciar o Corinthians. Eu ia falar boa noite, Salazar. Boa noite, Salazar. Não, não, eu espero, por favor, professor. É a única coisa que eu vou falar assim. Boa noite pro homem aqui. O Miller foi melhor que o Neymar. Ponto. É, a gente estava discutindo. Eu concordo. Conversando aqui nos bastidores. E Miller, pra mim, também foi melhor do que o Neymar. É isso aí. Obrigado. Fala, Salazar, tudo bem? Tudo bem. Família, as crianças, tudo bem? Correria, tudo bem. Correria. Bom, seguinte, Salazar veio aqui contar pra gente de secar todos esses bastidores, porque ele tá indo dormir de madrugada, indo atrás da notícia lá no Coringão. Então, primeiro eu queria que você falasse dessa demissão do Carilli e como que, se foi amistosa, se foi numa boa, se não foi, se o Corinthians vai realmente pagar aquela multa e tudo mais. Isso aí. Resumindo, assim, a gente tem bastante assuntos pra falar, né, mas dando uma resumida. A demissão do Carilli, que não é só do Carilli, né, são oito mudanças em vários departamentos do Corinthians, né? Foi o Carilli, foram os auxiliares, o Cuca, o Fabinho, foi o Valmir da Preparação Física, o Xan da Preparação Física, o Denis, que era assessor profissional, foi pra base, o da base veio pro profissional, o Sheik saindo da diretoria, assim, então, quando o André falou de mudanças drásticas, vai sair, vai mudar muita coisa, realmente ele colocou isso em prática. Sobre a saída do Carilli, era algo que a gente esperava, pelo que a gente apurava e sentia nos bastidores. E aí, até, muita gente pergunta, eu tava aqui falando com o Celso, ah, ele perdeu o grupo, você me fez essa pergunta? Perdeu. Ele perdeu o grupo? O que eu tenho de informação aí é o seguinte, havia uma insatisfação muito grande dentro do grupo, alguns jogadores insatisfeitos com diversas atitudes do Carilli, mas ele não chegou a acontecer aquela situação como já aconteceu, o Miller pode até falar, do time correr menos, sabe assim? Então, o time não tirou a perna? Não tirou a perna, o time não tirou a perna, não teve isso, e quem sustentava muito esse vestiário do Corinthians era o pessoal mais experiente. O Carilli sempre teve esse pessoal na mão. O Cássio, o Walter, o Wagner Love, Jadson, o Fagner, Ralf, esses caras sempre seguraram a onda, foram diversas reuniões, nós noticiamos várias vezes no gazetesportiva.com, diversas reuniões internas, quinta-feira, se eu não me engano, teve uma reunião sem o Carilli, só dos jogadores, assim, meu, a gente precisa dar mais, a situação tá ruim, o que o Carilli perdeu, e perdeu faz tempo, antes até do que a confiança dos jogadores, a diretoria. A diretoria, muitos dirigentes do Corinthians, pra falar a verdade, estavam por aqui com o Carilli. Ah, mas vieram a público e falaram que iam manter o treinador, lembra aqui? Não, mas ele se fala... Aí você perguntou, vai manter igual manteve o Jair Ventura, não foi isso? Exatamente isso que eu falei, eu falei, Jair, você falou isso aí dias antes... Jair não, do Ilho. Do Ilho, você falou isso dias antes de mandar o Jair Ventura embora, e aí foi quando ele disse, não, mas eu tô falando agora, pra esse momento, não sei, amanhã... Quando a diretoria garante alguém, pode contar que não dá duas semanas... Eu até entendi a posição do Do Ilho, o Do Ilho falou uma coisa que é verdade, ele falou, naquela situação, se eu não tomasse uma posição, ia ficar toda aquela especulação e a gente não ia mandar embora naquele momento. E aí, acho que o Salazar, até por conviver muito no Corinthians, tem duas coisas que pesaram muito contra o Carilli. Primeiro, a questão da inexperiência e falta de tato pra lidar, como gestou num período de crise, e segundo, uma eventual perda de humildade, quando ele voltou pro Corinthians, e ele sempre foi um cara muito maleável, muito fácil de tratar, que tava diferente na volta dele da Arábia. Sobre esses dois pontos que o Celso abordou, esse último, sobre a forma como o Carilli mudou, conversando com pessoas da direção, conversando com pessoas da comissão e até nós mesmos, como o Celso disse, a gente tá lá no dia a dia, eu na primeira passagem do Carilli não estava, mas eu me relaciono com o pessoal que acompanha o Corinthians há mais de 10 anos, então, todo mundo é unânime, todo mundo diz, o Carilli mudou, todo mundo disso, o Carilli mudou. Os dirigentes dizem, os jogadores dizem que trabalharam com ele lá atrás, até falavam, não, mas é assim mesmo, ele tá mais velho, ele tá mais experiente, mas assim, o problema é que ele mudou e não mudou pra melhor. E o segundo ponto, e aí é um segundo ponto importante que o Celso abordou agora, é essa questão da primeira vez que o Carilli passou por esse tipo de situação. Quando essa série de não vitórias do Corinthians começou a acontecer, até fizemos uma matéria sobre isso, o que eu escutei de dirigentes do Corinthians é, nós não vamos mandar embora, porque o Carilli nunca passou por isso e todos os técnicos já passaram por isso, o Carilli ainda não, ele é técnico há dois anos e meio, então a gente tem que deixar ele passar por isso. Vamos ver, até a resposta que eu tinha no WhatsApp, vamos ver, vamos ver como ele vai reagir. Como ele vai lidar. É, inclusive em todos os pontos, se ele vai mudar o time no campo, se ele vai mudar a formação tática, como que ele vai lidar com a pressão da imprensa, da torcida, as respostas, tudo. Vamos ver, ele passou por um momento de provação mesmo. Tipo, era um teste. É, era um momento, você tá sendo avaliado. E foi aí que ele começou a... E aí foi quando a avaliação foi... É, exato, e aí ele foi reprovado porque foram declarações bizarras, o Corinthians até deu uma segurada nele, ele falou sexta-feira no CT Joaquim Grava, faziam quatro meses e alguns dias que o técnico do Corinthians não dava uma entrevista coletiva no CT do Corinthians, mais de quatro meses, o Corinthians estava realmente segurando ele, entendeu? Porque quando ele ia para as declarações, as declarações... Era tudo bombástico e... E assim, o grupo ouvia as declarações e era aquela coisa, pô, não pegava bem, mas a diretoria não gostava assim com todas as letras, por isso que eu digo, o Carilli perdeu primeiro essa confiança na diretoria, antes até de tornar essa insatisfação com um grupo tão grande. Ô Salazar, por que que a comissão técnica... Miller, quer fazer alguma pergunta? Não, eu só quero acrescentar o que o Salazar tá dizendo, eu dou razão, é que é a trilogia do homem, fama, fortuna e glória. O Carilli antes da Arábia, ele não era milionário, hoje ele é, pós-Arábia, voltou milionário, quer dizer, muito bem resolvido, e as suas declarações, né? Ele disse, olha, eu não vou agir, eu vou agir com as minhas declarações, as suas declarações que eu derrubaram. E a tal da falta de humildade vem quando ele não assume a responsabilidade dele, não faz nem a culpa e transfere pra jogadores e diretores. Projetando agora o futuro, então. Eu tinha um monte de coisa pra lá com o Thiago Salazar, não dá tempo aqui? Ó, por que que o Sheik tá magoado? Rapidinho. Rapidinho. O Sheik revelou essa mágoa hoje, falou sobre, ah, notícias falsas, pra quem não sabe, o que que são essas notícias falsas? É, saíram informações de que o Sheik estaria abusando da noite, chegando pra trabalhar, é, 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 alterado e tudo mais, outras pessoas duvidando até da capacidade profissional dele pra exercer o cargo. O Sheik saiu de jogador pra dirigente. E aí ele foi mandado embora. E aí muita gente, ah, questionando isso e tal, e aí apareceu, quando apareceu lá a torcida protestando com o nome dele em faixa, ele falou, é, claramente, ele não... Ele pediu demissão? Ele pediu demissão, claramente, ele preocupado com a imagem que ele deixou lá de jogador, ele não quer apagar isso. Entendi. Comissão técnica, ficou chateada com o Andrés? Ficou chateada com o Andrés. A gente tem informação de que a comissão técnica do Corinthians, é, não todos, tá? Saiu muita gente, como eu disse, mas teve gente que saiu do Corinthians e, não gostou na forma. Tem gente que tá lá há muitos anos e aí foi alguma coisa ali, ó, obrigado, valeu, tchau, bola pra frente. Até a manifestação do Duílio hoje, o Duílio não deixou de falar, de agradecer, mas foi uma coisa simples, rápida. O pessoal ali, é, achou que merecesse um pouco mais carinho, é, ali pela situação. É, mas todo desligamento é muito difícil mesmo. É, o que que o Coelho deve mudar no time pra esse jogo aí? O Coelho, é, isso daí também ainda não tá confirmado porque o Coelho fechou o treino. Mas a informação é que o Corinthians deve ir pro jogo sem Cássio, Wagner, Love e o Fagner, os três machucados que vão tentar se recuperar pro derby de sábado. E aí o Corinthians vai com o Walter no gol, no lugar do Cássio, Michel, no lugar do Fagner na lateral. O Gil deve voltar. O Gil, que tava com dores na coxa, não jogou contra o Flamengo. Danilo Avelar não jogou contra o Flamengo. Volta também porque cumpriu suspensão. O Gil, e aí? Ao invés de Ralf, Gabriel. Júnior Urso continua, Pedrinho sai da ponta direita, que tanta gente pedia, vem pra seu meio armador. Janderson, que tanta gente pedia ele no lugar do Pedrinho, ele jogava assim na base na ponta direita, vai na ponta direita, um lugar que o Carilli não gostava de colocar ele, com Vital na esquerda e não Clayson e Bocele na referência e não Gustavo. Acabou o tempo, Salazar. Tiago Nunes vem agora pro Corinthians ou é só ano que vem? O Tiago Nunes não aceitou a proposta do Atlético, aceitou a proposta do Corinthians, só falta assinar, mas vem pra 2020. Vem pra trabalhar antes, mas pra planejar. No campo vai o Coelho. Valeu, Tiago Salazar. Informações exclusivas aqui no Gazeta Esportiva, só pra você. Bastidor e credibilidade é só aqui. O São Paulo se prepara pra enfrentar o Fluminense nesta quinta. Aparentemente, Daniel Alves está recuperado do desconforto muscular. Dá uma olhadinha nas notícias. É isso, Michele. O São Paulo tem uma semana importante e decisiva no Campeonato Brasileiro. Dos oito jogos que ainda restam, os dois próximos serão no estádio do Morumbi, em casa, onde o técnico Fernando Diniz tem aproveitamento de 100%. Foram quatro jogos desde que ele chegou comandando o São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo e foram quatro vitórias. Agora ele enfrenta na quinta-feira o Fluminense e no final de semana o Atlético Paranaense. Para essa partida, o único problema inicialmente para o técnico São Paulino é Igor Gomes. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Boas notícias hoje para o técnico do São Paulo. Daniel Alves, Lisieiro e Pablo vieram a campo. O Lisieiro ainda vem retornando de uma lesão e está sendo observado pelo departamento médico. O Daniel Alves, que foi preservado ontem com dores no quadril, treinou normalmente e não será problema. E o Pablo, que já ficou um bom tempo afastado no departamento médico, ontem se movimentou naturalmente e hoje também e pode aparecer como novidade no ataque na próxima quinta-feira. Com o Igor Gomes suspenso, existe a possibilidade do Daniel Alves ir para o meio campo. E aí fica uma dúvida pela lateral direita, entre Igor Vinícius ou Juanfran. Mais provável que o Juanfran comece jogando. Mas como amanhã acontece o trabalho a pronto, aí sim o Fernando Diniz vai oficialmente confirmar a equipe, eu repito, que enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira, sete e meia da noite, no estádio do Morumbi. Hoje treinamento apenas com aquecimento liberado e amanhã treino totalmente fechado para que Fernando Diniz possa confirmar o São Paulo de forma oficial. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Amanhã vai ter mais bastidores do Corinthians aqui. Tudo que você quiser saber, que a gente não pode falar, o Salazar vai falar. Beleza? Salazar é outro repórter, certo, Celso Cardoso? Porque aqui, todo o bastidor e a credibilidade é aqui no Gazeta Esportiva. Beleza? What's up? Celso Cardoso, boa noite, Michelle, boa noite, Miller, craque do futebol. Sim, no momento ele é o melhor treinador para assumir o Corinthians. Ele é o melhor. Thiago Nunes, você deixou de jogar Libertadores para vir treinar o Corinthians? Não acredito nisso, Thiago Nunes. Olá, amigos da Gazeta, com o Miguel do Piranga. O futebol paulista vai ficar mais bonito. Thiago Nunes, Fernando Diniz e São Paulo. É só o mano ir para frente. Celso, já estou aqui com o meu currículo, hein? Já vou, já estou chegando. Um beijo, Michelle. Tchau. Tchau, lindo. Estou esperando você vir aqui. Eu fiz o currículo, eu dancei. Faz o currículo, traz aqui. Acho que está combinando com o primo, né? De virem aqui assistir o programa, beleza? Já vem apresentar o programa. Só não vem de verde, porque se vier de verde, você não aparece. Você fica transparente aqui. Vem com uma outra cor. A gente perguntou se o Thiago Nunes é o melhor nome para assumir o Corinthians. Amanhã, todo o bastidor do Corinthians de novo aqui no Gazeta Esportiva. 67% sim. Beleza, beijo, tchau. Me liga, tchau. Acabou. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto